Fala aí amigos jurássicos, hoje nós vamos falar dele, um clássico, com certeza um dos maiores filmes de todos os tempos e com certeza um dos meus filmes favoritos de toda a minha vida, Jurassic Park, o primeiro. Então vamos iniciar nossa maratona de críticas barra análises da franquia jurássica até chegar ao filme Jurassic World Dominion, para chegar ao nosso aquecimento. Bom, hein, vamos nessa. Primeiramente tenho que dizer que Jurassic Park é um filme que marcou muito todas as nossas infâncias e acho que com certeza na nossa vida. É um filme que é excelentemente dirigido e autorizado por nosso querido Stevan, o Steven Spielberg, o cara que dirige o Tubarão, ET, entre outros filmes mágicos. A direção dele é fantástica, ele dá um carinho especial para os filmes, mas para este aqui é incrível o carinho que ele dá. A maneira com que ele trata os personagens, os dinossauros, tudo é muito bem feito, é tão natural. Ele trata os dinossauros como animais, algo que, bom, eu vou comentar mais para frente sobre. Sem contar no trabalho incrível de Stan Wilson em questões animatrônicas. Esse filme tem os animatrônicos, acho que sim, mais fodas que eu já vi na minha vida, sabe? Alguns beiram o realismo, sabe? Quase real. E todas as cenas com ele são incríveis. Os efeitos especiais que, obviamente, não são, uau! Mas, cara, para a época era um bagulho, tipo, assustadoramente incrível, sabe? Eu amo como esse filme trata toda a questão científica do filme, sabe? Ele trata tudo, é uma fantasia científica muito incrível, muito, sabe, maneiro. Os personagens humanos nesse filme também são sensacionais. Diferente do que a gente pode falar dos personagens humanos de filmes de monstro, aqui todos eles são incríveis e marcantes, especialmente o meu favorito, Alan Grant. Que, falando nele, tem um excelente arco, na minha opinião, o melhor arco de todo o filme é o de... Assim, tirando do John Hellman, em relação ao parque, o Alan está nessa questão dele não gostar de crianças, mas ir mudando esse pensamento com o passar do tempo. Até o vilão, o Denis Nedry, é um bosta, mas é um bosta irritante que funciona, sabe? A sequência de terror nesse filme também, vou falar a verdade, é incrível. O filme balanceia muito bem o suspense, o terror, a ficção científica e a aventura. É tudo muito bem medido, sabe? Até com crianças, tipo, as partes com as crianças da cozinha também é muito incrível, tá ligado? E, pois é, cara, é totalmente, totalmente demais. Eu não consigo parar de falar nesse filme, tipo, coisas boas, porque a trilha sonora de John Williams é simplesmente fantástica. Aquele... Imitação bosta, mas realmente a trilha de John Williams é incrível. Acho que o que faz Jurassic Park ser tão mágico e tão especial é o carinho que a produção dá nele, sabe? O roteirista, o diretor, toda a equipe demonstra um carinho pelo projeto e pela obra e pelos dinossauros. Isso é simplesmente fantástico. Eu acho que é isso que faz com que esse filme seja tão fantástico. Tem que contar que esse filme também moldou como a gente vê os dinossauros, né, cara? Mas imagina se, tipo, os dinossauros de Jurassic Park fossem bem acurados mesmo, sabe? A realidade, hoje em dia, de como a maioria das pessoas vê os dinossauros seria bem diferente. Se eu não me engano, até um escrito já me perguntou como seria uma realidade para a era onde isso teria acontecido. E isso é bem interessante. O Steven, ele não faz os dinossauros como monstros, assassinos, carnívoros, tá ligado? Claro que, às vezes, ele faz os dinossauros fazer algumas coisas meio absurdas. Claro que pra história andar é pra ficar interessante. Mas ele nunca se respeita totalmente, sabe? Eles sempre são só animais. Tanto os herbívoros como os carnívoros, sabe? E, na minha opinião, Jurassic Park 1 é um filme mágico. Enredo sensacional, efeitos incríveis. Todos os dinossauros têm um bom tempo de tela e cenas fantásticas. E, é claro, o cara tem o meu personagem favorito, Calan Grande. Os seres humanos são todos carismáticos e marcantes. Mas agora eu vou falar uma curiosidade pessoal em relação a esse filme, né? Bom, a curiosidade é a seguinte. A cena que mais me traumatizou foi a cena que a Ellie é atacada lá no Bucker, né? Nem é a cena da cozinha. É a cena do Bucker mesmo que... Aquela cena que ela pega o braço do Samuel Jackson lá, decepado. É uma cena que traumatizou eu pra caramba. Mas é isso. Essa foi a nossa primeira crítica. E assim começa o nosso aquecimento de filme Jurassic. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe a hashtag Por que JP é tão bom? E deixe a sua opinião sobre o filme. O que você acha dele? É isso. Eu forçoo de você sempre. Tchau.